Agora, falando um pouco mais da história de como a gente criou esse jogo, ele foi feito para ser um jogo que fosse um jogo físico. Então, a gente criou a versão de tabuleiro dele primeiro, com as cartas, com dados, com versões impressas, improvisadas, de protótipo, para ser um jogo que fosse extremamente divertido e pudesse ser educativo ao mesmo tempo. Então, ele foi criado e testado várias vezes, tanto dentro da universidade, com outros estudantes de Biologia e com estudantes também do Ensino Médio. Então, a gente teve essa preocupação inicial de fazer um jogo de tabuleiro que fosse educativo e divertido ao mesmo tempo. O que motivou a gente a dar essa virada para os jogos digitais foi uma competição que eu recomendo a todos vocês aí que estão assistindo e têm interesse, que se chama Campus Mobile. E aí, essa competição motivou a gente a transformar esse jogo em um jogo digital. E foi desse processo de transformação que vieram os maiores desafios de game design do jogo. E aí, a gente foi adaptando todas as mecânicas e acabou virando até um jogo novo, o Molucas, para celular, exatamente por todas as adaptações para o ambiente digital que a gente tinha que fazer. E aí, durante a competição, nós tivemos vários cursos lá durante essa semana de competição na Campus Mobile, em que a gente foi para São Paulo. e, de lá, a gente saiu com o jogo e uma visão de negócio, que eles tentam sempre ensinar para a gente lá, mais aprimorada. E a gente pôde ter uma visão de o que a gente estava fazendo tinha um futuro. E daí, a gente saiu muito mais motivado para poder continuar essa produção independente que a gente fez até metade de 2020, metade do ano passado, quando a gente lançou o jogo para um beta aberto. E aí, oi, oi, oi! Obrigado.